Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou colher umas cebolinhas para a gente, porque olha o tamanho delas. Vou levar vocês até lá. Bora lá! Bem-vindo, tá ali, ó, trabalhando. Notícia! Aqui, a nossa cebolinha. Olha aí! Olha aí! Como está grande! Estão lindas! Vou tirar um pouquinho, tem tempinho já que eu não tiro. Olha aí! Eu vou colher e depois eu mostro para vocês. Vamos ver lá o que o bem-vindo está fazendo. Pera aí! Olha aí o bem-vindo! O que você está fazendo aí? Bem-vindo! Estou fazendo aqui um galinheiro para me colocar algumas galinhas de Angola que eu vou trazer, né? Porque eu trago e deixo elas aqui, porque eu vendo galinhas de Angola, né? Então eu preciso desse espaço aqui para quando chegar eu vou deixar aqui elas à vontade. Aí eu fiz o telhado, vou pôr tela e agora eu estou fazendo uma calha, né? Essa parte aqui é onde vai bater o sol, né? Para elas tomarem o sol. E aqui, essa parte aqui dessa cobertura é quando estiver chovendo para elas não se molharem. Verdade! Tem algumas gaiolas aqui também onde eu coloco os pintinhos de Angola também. Os pintinhos cabem aí? Cabe! Quando eles vêm pequenos, cabem aqui. Acabam mais ou menos uns 150 pintinhos de Angola. E é isso aí, pessoal! Calou! Vamos lá! Vou continuar colhendo ali. Olha aí! Vamos tirar algumas. E aí, gente, eu vou tirar também. E aí, gente. E aí, gente. E aí, vamos tirando. É assim que a gente faz para deixar elas grandes. Vamos só tirar aqui. Olha aí, pessoal. Aqui eu vou colher um pouquinho de salsinha. Vou tirar só um pouquinho. Olha. Só um pouquinho. Olha aí. E hoje eu vou colher um alho poró. Deixa eu ver onde eu vou pegar. Um alho poró. Vou pegar um alho poró. Vou pegar esse aqui. Tem dois juntos. Um do lado do outro. Vou pegar esse aqui, ó. Aí, pessoal. Isso aí. Gostou do vídeo? Deixa um like. Não esqueça, pessoal, do like. Tá bom? Não é inscrito? Se inscreva. A colheita é de hoje. Obrigada. E aí, gente.